Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou o instrutor de Ableton Live da Mega DJ e estou passando aqui para conversar com vocês um pouco sobre o curso. Primeiramente eu sou produtor de música eletrônica, Tech House, Tecno, Deep Tecno, Deep Tec, todas as variações do Tecno com House, já tenho lançamentos em gravadoras internacionais, já entrei em rankings de lojas digitais como Beatport, Track Service, enfim, tenho músicas tocadas por artistas renomados dentro do meu estilo, então eu já tenho uma experiência tanto no uso do Ableton Live como no ensino do Ableton Live, então eu quero focar muito na prática. Durante o curso eu vou levar multipistas que vocês vão poder treinar, então eu vou passar os conceitos, as formas de fazer as coisas, nós vamos ter tempo suficiente para aprender o que você precisa para produzir, o que você tem vontade. Eu sou produtor de música eletrônica, mas eu vou te dar as ferramentas para você produzir o que você quer. Tenho certeza que você vai gostar, então eu te espero lá, valeu, até lá, abraço! Tchau!